A Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo reinaugurou sua loja e ocupa agora a área mais ampla na Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargos. A loja abriga também a filial da Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo. Olha, a Cooper Cana é uma cooperativa que, claro, como cooperativa trabalha em prol dos produtores, né? Nós fazemos o atendimento para a comunidade em geral. Começamos aqui em Barretos há quatro anos, tivemos uma resposta muito positiva da população e a nossa diretoria fez um estudo e resolvemos fazer uma expansão tanto da loja quanto do banco, que é a agência da Cocred. Também foi inaugurado o novo posto de atendimento da instituição financeira que atende os cooperados de Cana e que agora expande seu atendimento para toda a população. O Cicobi, ele contempla hoje 582 cooperativas singulares presentes em todos os estados da federação. Nós estamos dentro do Estado de São Paulo e dentro do Estado de São Paulo contamos com 16 cooperativas de crédito. De todas essas 582 cooperativas, nós configuramos como a segunda maior dentro do sistema. Nesse sistema ainda temos um banco operacionalizador que chama o Bancoobi. O Bancoobi, por sua vez, fica em Brasília e é o sexto maior banco do país. Ainda dentro desse sistema, contamos com 3,7 milhões de cooperados pessoas físicas e cooperados pessoas jurídicas. Estamos presentes em mais de 1.560 municípios e temos 2.600 agências postos de atendimento. O banco possui 2.600 agências e mais de 3,7 milhões de cooperados em todos os estados do país e acredita no desenvolvimento de Barretos e na força dos cooperados. Barretos para nós é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nós transformamos no início do ano Barretos como uma regional, acreditando muito no potencial, não só daqui dos seus mais de 120 mil habitantes, como também no potencial tanto do agronegócio como das empresas e das pessoas que aqui estão.